Nosso último dia aqui na França, a gente vai tentar conhecer agora uma das montanhas aqui em Saint-Gervain mesmo, e a gente não sabe se vai pegar o ônibus ou se vai pegar o teleférico. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem um francesinho ali ó, um mini francesinho, comendo seu pão chocolat, que o Bernardo já gosta de croissant, mas ele gosta de croissant com chocolate. E daí, agora ele descobriu o pão chocolat e tá comendo. Tá gostoso? Ó, aqui é a telecabine. A gente veio a pé aqui porque é bem rapidinho de onde nós estamos hospedados, e aí passa esse cable car aqui. Ele sobe, vai tá lá em cima. Pegamos o teleférico lá embaixo, na estação de Saint-Gervain ali, pra subir até Lebetex. Lebeté. Lebeté. Foi 11,20€ por pessoa, pra subir e descer, né? Ida e volta. A gente vai tentar almoçar lá em cima, que eu acho que tem cinco ou seis restaurantes, né? Lá em cima. Olha essas crianças aqui na aula de esqui, gente. Não dou conta do tamanho dessas crianças esquiando. Descemos nessa primeira estação aqui. Aqui você pode pegar outro teleférico e ir até mais pra cima, só que aí você paga outro valor, porque é outra subida, assim, né? Outro trajeto. Dá pra ver que tem bem pouca neve ainda, né? Porque tem muitas partes verdes nas pistas, ó. Bastante partes verdes, assim, nas pistas. Mas o pessoal tá esquiando, né? Jefferson até queria esquiar. A André ficou com vontade também agora. Só que é 98€ por quatro horas de aula. Ou você se arrisca sozinho, mas como nunca fizeram, né? Eu acho muito arriscado fazer sozinho. Não é um negócio, assim, tranquilo, sabe? De boas pra quem nunca fez. Acho que é um pouco perigoso. Venham preparados pra esse tempo, assim. Se você for fazer aula, por exemplo, são quatro horas de aula. E aí depois mais, né? As horas todas pra esquiar. Então talvez até tem que fazer aula num dia e esquiar no outro, né? Porque como escurece tudo cedo, você tem pouco tempo, assim, no dia pra fazer tudo. E aí, se você já sabe, é mais tranquilo. Só aluga os equipamentos. Aqui em cima tem vários. Tem escola de esqui. Tem sempre, assim, ó, pra alugar os equipamentos. Pra alugar os equipamentos é um pouco mais barato. A gente tinha visto num vídeo que era em torno de 40€, assim, mais ou menos, pra você alugar por uma hora ou duas horas, não lembro mais. Mas pra fazer aula daí é bastante. Tristeza é subir o morro com a criança de volta. Lá vai Jefferson. Lá vai Jefferson. Alugamos essas pranchas ali, eu não sei o nome disso, pra brincar um pouquinho aqui na neve, porque eu acho que o Bernardo, porque ele queria esquiar. E aí foi 8€ cada um o dia todo. Não tem hora, assim, pra devolver. Então acho que é uma brincadeira que vale muito a pena. Se você não for esquiar, por exemplo. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! água, com bacon, queijos, vem uma salada, o B escolheu salsicha, batata pra ele, o André escolheu a mesma coisa que eu, o Jefferson também escolheu a mesma coisa, e a Jack foi de fish and chips, almoçamos nesse restaurante aqui, a comida é boa, é ok, não é nada espetacular, é meio self-service assim, você paga, faz o pedido, paga, faz o pedido, depois fiquei esperando com aqueles aparelhinhos que vibram e toca a luzinha, acende a luzinha, vai lá buscar louças meio descartáveis, mas nada espetacular, mas eu acho que vale também, porque tá aqui em cima, né, não é ruim a comida, é boa, eu gostei, vocês gostaram da comida? Sim. Então, viu, comida é boa, vale a pena, eu acho que tudo aqui vai ser muito caro, tem restaurante com nota 1.8, esse aqui é 3 alguma coisa, e tem restaurante com 4.8, então fica a sua escolha. Hoje nós vamos ficar aqui por San Jevás, a gente até ia até Chamonix agora à tarde, mas tá um pouco chuviscando assim, a previsão de neve também já era, já foi, então a gente resolveu ficar por aqui, essa questão de transporte, de horários limitados, eu acho que complica um pouco, sabe, então como a gente ia chegar lá mais tarde, tipo 3 da tarde, pra voltar às 5, às 5h25, acho que é o último ônibus, e 18h15 é o último trem pra cá, não valeria a pena ficar muito tempo lá, e a gente já foi dois dias seguidos, já conhecemos um pouquinho, então a gente vai ficar aqui em San Jevás hoje mesmo. A gente tá aqui no centro agora de dia, pra conhecer um pouquinho da cidade de dia. Tem duas informações importantes, restaurantes, eles são pequenos... São restaurantes pequenos também, porque a cidade é pequena, né, a estrutura toda assim da cidade é menor do que a gente tá habituado com cidades grandes, então acho que o mais indicado é você escolher os restaurantes antes e fazer a reserva, porque ontem a gente conseguiu fazer uma reserva pra 7h30, mas nós estávamos aqui no centro às 6h da tarde, então a gente ficou aqui enrolando uma hora e meia até conseguir entrar no restaurante, e todos os outros que a gente foi não tinha mais reserva, né, na hora e nem pra depois, nem pra mais tarde, isso já eram 6h da tarde. Então quanto antes você fizer a reserva, melhor, garante que você tem, né, os restaurantes, acho que principalmente pra jantar. Pra almoço acho que nem tanto, mas pra jantar é mais concorrido. Muitas coisas, lojas inclusive, fecham no horário do almoço, e tem um horário do almoço grande assim, né, porque são 2h da tarde. Nós chegamos aqui na sexta-feira, tinha muita coisa fechada, e eu achei estranho, depois a gente descobriu o que é por isso, tava fechado com o doutorário do almoço, e já passava das 2h assim. Hoje também, ó, é uma segunda-feira, e tem bastante loja fechada, a gente desceu agora lá de cima das montanhas, e tá fechado aqui as lojas, então a gente tá esperando abrir, a gente vai procurar um lugar pra tomar um chocolate quente e um cafezão da tarde. Mas são informações que eu acho bem importantes pra você ponderar no seu planejamento de viagem. Bem em frente à igreja aqui, ó, tem um café, e aí a gente viu ontem à noite, então a gente vai ali. Pediu mil folhas, eu queria só o de baunilha, mas não tinha mais, e aí veio o de caramelo, tá bonito, né, isso aqui. Uma tortinha de limão com merengue. O meu menino aqui ama macarrão, então ele pediu um. Mostra aí se é macarrão. André pediu uma eclair, aqui veio uma tortinha de chocolate, né? Três chocolates, eu acho que é. E aqui essa outra torta, que a gente não sabe pronunciar o nome dela. E aqui o chocolate quente, e ali o do André com café. Bonito, bonito essa mesa. Se ele tem vergonha essa criança, meu Deus, ele tá jogando xadrez com o senhor. Eu não sei, o André não sabe. E ele tá ali, falando inglês ainda.